Música Guilherme Picunas, hoje a nossa enquete então sendo um pouco diferente, estou aqui com o William e o Erasmo, tudo bom William? Tudo bem. Tudo bom seu Erasmo? Tudo bem. A gente pegou os dois aqui Guilherme, apreciando a questão do piano itinerário. Para vocês aí que estavam passando, o que vocês estavam fazendo aqui hoje? Na verdade eu estou trabalhando. Está trabalhando, o que você está responsável aqui hoje? Na verdade eu só estou cumprindo o ônibus do Valdivino ali, mas a gente está interagindo com o pessoal aí, recebendo o pessoal, o pessoal do colégio e tudo mais, mas motiva as criançadas também. E o que você achou de poder estar passando no meio de toda essa correria e aqui identificar uma pessoa tocando piano? É muito bonito de ver, pessoas que se dedican a música. Eu, na verdade, a gente só ouve muito assim, mas que nem ele ali que toca, é um instrumento, então eu acho muito bonito. É diferente? É, bem diferente, né? Dá certo. Obrigado, viu? Seu Erasmo, para o senhor, o senhor está trabalhando com o que aqui hoje? Na verdade, é que nós estamos trabalhando na segurança das criançadas aí, em manutenção, o que for preciso para a gente auxiliar o povo a ficar melhor no conforto. Então, a disposição aí. A disposição do pessoal. Aí o pessoal de Ponta Velhaça fazendo bonito aqui. E para o senhor, nessa correria do dia de hoje, de repente uma paradinha, podendo apreciar uma música diferente, como que é para o senhor tudo isso? É uma camaria. É uma música bonita de você escutar e também de você apreciar o talento que o pessoal tem. Tudo bom, Alexandre? Sim. Tranquilo? Sim. O que você está achando aqui da feira, rapaz? Legal. Você já encontrou algum livrinho que você vai querer levar embora ou está escolhendo ainda? Escolhendo? Escolhendo? É. E se você for levar um livro embora, que tipo de livro você gosta mais de ler? Gosta de desenhos? Prefere gibi ou prefere livro, assim, que conte alguma coisa? Livro. Olha aí, rapaz. E aqui nós temos o? Arthur. Arthur. E aí, Arthur, o que você está achando da feira? Muito legal. Tá bacana? Tu já tinha ido em feira, assim, antes? Já. Essa tá mais legal? Era aqui na cidade a que você foi antes ou não? Era aqui na cidade. É? E o que você está achando dessa feira, então? Bem legal. Tu veio para ver livros ou te interessam mais outras coisas que tem por aqui, as contações de histórias, enfim? Eu vim ver uns livros. E que tipo de livro que tu gosta mais? De gibi. Gibi? Qual que é o seu preferido? O da Turma da Mônica. Olha aí! Valeu, então, brigadão, viu? Valeu, obrigado. Obrigado, Alexandre, também. Guilherme Picunas, a gente termina, então, aqui a nossa enquete. A gente volta ao vivo para você, não é, cidadão? A gente volta ao vivo para você, não é, cidadão.